Antes de qualquer coisa de lavar meu cabelo, eu gosto de usar um pré-pull, eu tô usando essa escala aí, máscara da escala de nutrição, óleo de argã, não faço misturinha porque ela já tem óleo na composição. Deixei agindo por 10 minutos, depois eu vim com esse shampoo da Salon Lye, hidracoco, nutrição profunda e lavei meu cabelo normalmente. E eu tenho que trocar todos esses shampoos que eu tenho de cabelo cacheado, pra quem não sabe, eu passei pela transição. Eu vou deixar uma foto aí de como meu cabelo é, antes da transição, depois da transição. Eu não gostei muito, não adaptei bem com meu cabelo, meu cabelo era um crespo, eu não gostei e acabei alisando. Por isso que ele tá desse tamanho, mas meu cabelo não é desse tamanho, não tive corte químico nem nada. E aí eu vou ter que trocar todos meus shampoos porque meus shampoos são para cabelos cacheados. Mas eu estou usando, eu não vou jogar fora nem nada. Pra fazer a hidratação, eu usei essa máscara canechon, super hidratação. Eu fiz uma misturinha com óleo de coco e açúcar. E deixei essa misturinha agindo por 15 minutos no cabelo. E aí depois eu vim, condicionei com esse condicionador da Sunlight também, o mesmo do shampoo. E finalizei apenas com esse óleo reparador de pontas. Mas quando eu estou com progressiva, meu cabelo não dá bem com creme nenhum. Ele começa a quebrar muito. Pra quem não sabe, eu estou com progressiva, não parece, mas eu estou. Meu cabelo está assim porque, como eu disse, meu cabelo era muito crespo. E aí a progressiva não pegou de primeira. Aí agora eu vou fazer um retoque pra ele ficar bem lisinho. A raiz também já está super grande. E como vocês estão vendo, eu estou passando esse reparador de pontas. Eu uso mais ou menos duas gotinhas só, apenas nas pontas. Não estou podendo usar creme porque toda vez que eu uso progressiva, meu cabelo não aceita nenhum tipo de creme de pentear. Meu cabelo começa a quebrar muito. E aí por isso que eu não quero mais usar creme. E foi assim que meu cabelo ficou, como vocês podem ver, super brilhoso. A raiz já está enorme, já tem uns dois dedos mais ou menos. Como vocês podem ver atrás, ele não está super liso. Ele ainda tem ondulação, o cabelo ficou ondulado. E aí eu não quero que ele fique assim. E aí por isso que eu vou fazer essa progressiva. Hoje mesmo que você está assistindo esse vídeo, eu fiz minha progressiva. E aí